Aí, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Vai ser uma da hora, caralho, de improvisar assim mesmo Mas é louco, mas não é pouco, tá ligado? DJ Miller tá mandando vem novinha, salvadinha Pode vir, então vem que vem DJ Fury tá mandando vem novinha, salvadinha Pode vir, então vem que vem Pode vir, então vem que vem Não importa da onde tu vem Vem, bafora bastante Vem, vem fazer neném Vem, 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 vem fazer neném Vem, 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 vem fazer neném Vem, bafora bastante e depois fazer neném Vem, 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 vem fazer neném Vem, 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 vem fazer neném Ela sai do Morubi pra ver o Furi, vem pra Elipa safadona Ela sai do Elipa pra ver o Miller, vem pra Elipa safadona Quer se envolver com o DJ, bota a calcinha pro lado e toma E toma, bota a calcinha pro lado e toma De vileta mandando vem novinha, salvadinha, pode vir então vem que vem DJ Frita mandando vem novinha, salvadinha, pode vir então vem que vem Quer se envolver com o DJ Bota a calcinha pro lado e toma Bota a calcinha pro lado e toma Bota a calcinha pro lado e toma Esse é o Didi, por isso cê só tá bolheirada É o chefe da putaria né porra? É ele mesmo, DJ Miller